o que que é isso? isso é muito grande minha gente, o que que é isso? na corrida não deu tempo de voltar preparado? preparado, vou esconder essa busca é muito feita vai, vai aqui aí vamos para o abate vai para o abate, já passou repelente? prontinho para o carrapato? e o macaco está onde? o macaco está lá escondido no meio de taiá então vamos lá ver o macaco vamos Perica vamos lá onde está o macaco que nós temos que ver como é que estão as coisas a goleta ficou na sombra galera agora vamos ver onde está o macaco aí que eu acho que o macaco já está pegando o peixinho o django está vindo ali atrás aquele ali é o famoso django aqui de Santa Catarina galera e daí? vamos tentar né? vai tentar? vai tentar? vamos tentar bem sentadinho aquele ali é o famoso macaco minha gente está prometendo e esse aí é o django esse aí é o django esse aí é o django chuva de milho chuva de milho minha gente milhozinho picado para o cara encostar mais uma olha aí ó um taba um taba galera olha que taba olha que taba galera olha que taba olha que tabinha a represa só por enquanto só de cenografista mas daqui a pouco eu já vou cair na rapaz é bonito né os caras são aqui na represa os caras são bonitos esse é bonito bonito né e vai para o balde vai para banho mergulhar no que? mergulhar no que? ah olha ah eu pensei que tu ia mergulhar olha aí ó olha ali quem é que estava rapaz olha aí ó cuidado cuidado ó ó a mesma a mesma cena que aconteceu o outro dia a mesma bicanca do outro dia o mesmo cara com a mesma bolsa com a mesma bicanca com a mesma bicanca galera ó aqui comigo é no chute só hoje ele está com o chapéu de coronel ah não viu a puxada viu você? brincando igual uma piada viu você? e vai para o balde ou vai fazer o que? aí bonita né não sei não não se eu pegasse essa aqui depois eu solto não não bota na bolsa que o macaco leva não é macaco não pode guardar uma traíra é não tu pensa que é uma traíra pequena aí dá um ensopado amanhã bota na bolsa com no balde com a água é isso pô se eu pegar essa água limpinha agora aqui não e puxou igual uma uma piada tu viu você? é já bota a tampa né eu não quero ver ela fugir é bonita a puxadinha dela né é bonita é bonita então minha gente o pericano e o macaco ficaram na represa lá de cima a muito muito baixas represas não sei o que que aconteceu mas eu vou pescar lá onde tá aquela arvorezinha mais verde caída lá ó e eles estão lá em cima mas antes de eu fazer a nossa pescaria aí eu quero agradecer a você que tá com nós você que tá chegando aí seja bem vindo você novo se inscreva aquele abraço pra todo mundo e vamos ver o que que nós temos aí nessa tarde aí pra pegar final de tarde porque até agora só eles pegaram gancho e é bem aí ó vou fazer a minha pescaria de hoje minha gente nossa não deu tempo de soltar uma som na água minha gente vamos aí meu pai amado que taba galera até achei que podia ter sido uma traíra tinha jogado na boca nunca vinha o cara fazer isso minha gente como eu falei pra vocês eu não tinha pegado nada mas agora eu já peguei tinha trazido até um milhozinho picado aqui ó pra jogar mas não deu tempo o que que é isso minha gente vou pegar uma aguinha aqui eu vou botar dentro ele vai pro barrio e aí e aí e aí e aí e aí vou levar aí pra vocês verem ó pela barriga galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí vou jogar um punhadinho de mim só um punhadinho minha gente e aí 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 foi foi ó e aí eu só e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha aí Isso aqui não é um caralho Isso aqui é uma taba, minha gente Olha aí Que bruto de um caralho, minha gente O tamanho Que coisa mais linda, né? E na minhoquinha, olha aí Isso aqui passa de palmo longe, olha aí Nossa E a força que tem esse peixe, minha gente Isso tem uma força que, nossa Só foi botar a minhoquinha, amigo O que é isso? Isso é muito grande, minha gente O que é isso, minha gente? Nossa Dá uma cansada para nós ver o que está vindo aí, minha gente E é uma baixa Calma aí Pelo que eu estou vendo é uma carpa, minha gente Eu vou ter que cansar porque Ela não é muito grande, minha gente Mas a carpa tem que cansar para puxar ela É uma carpa bonita, minha gente Olha aí Olha aí que carpa bonita Essa carpa aqui, minha gente Ela tem a vida beirando Um quilo, minha gente Olha aí Que coisa mais linda Essa carpa Um quilo Um quilo Muito bonita Ela deve ter vindo aí no milhozinho picado Mas essa carpa aqui Opa, calma aí Que eu não quero te machucar Eu não quero machucar ela Eu vou abraçar ela aqui Como ela é uma carpa que ela dá até de 20 quilos, minha gente Vai ser um crime se eu levar essa carpa para casa Vai ser um crime Ó Opa Opa Calma aí Olha aí Uh Olha aí Que coisa mais linda Ela dá um quilo Ela pode chegar a 20 quilos Eu falei com o senhor que pesca aí O nome dele é Adão Ele disse que pegou uma de 22 quilos Então eu vou soltar ela Porque ela pode dar até 22 quilos, minha gente Eu sei que ela dava de levar para fritar, mas Eu vou soltar ela para mim Aí, ó E foi embora, minha Eu podia levar ela, minha gente Mas Peixe assim, ele pode dar assim É um É um crime a gente levar Mas que me deu vontade de levar ela, deu, minha gente Ah, como deu, galera Ah, como deu Nossa Na corrida, minha 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 Boa Azul Uh 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 Isso é uma tábua, minha gente Esse aqui já é dos grandes Esse vai embora comigo Olha aí o tamanho desse caralho Ai, que delícia Isso aqui é uma delícia Eu tenho aquela carpona Carpona Porque era uma carpa, né? Passava quase de um quilo, eu acho Mas o caralho Nós vamos levar embora Porque ele não deu de quilo Ele só chega perto de quê? Chegou Vai levar Vai É mais uma tabinha, galera Não é um tabão Mas é uma tabinha E vai pro borde Vai pro borde aí Eita, minha gente E é mais uma tabinha, galera E vai pro borde, galera Olha aí E o frito aumentando, minha gente E o frito aumentando Esse aqui já é um carazote menor mesmo E esse vai crescer Os pequenos nós soltemos E os grandes vão pro borde, galera Olha aí, ó Por isso que é bom a gente soltar os pequenos, minha gente Porque depois a gente pega os grandes Olha aí E aí os grandes nós botamos no borde, galera E se soltar os pequenos Depois nós temos grandes Pra pegar mais pra frente, né, minha gente E vamos levar só o frito certo, minha gente Minha pescaria foi aí Peguei muito peixe aí Ô lugarzinho Ô lugarzinho pra pegar peixe Essa é a represa de baixo O macaco e o pericano ficaram lá na represa de cima Meus canicinhos já estão ali E eu vou mostrar o peixe pra vocês E tô indo pra casa, minha gente Então, minha gente Antes de eu mostrar o peixe pra vocês Eu quero agradecer a você que tá com nós Você que tá chegando aí Seja bem-vindo Aquele abraço Que Deus abençoe grandemente a vida de todos Você novo aí no canal Se inscreva pra dar aquela força pra nós Eu vou mostrar o peixe que eu peguei aqui Depois quando eu chegar lá na frente Lá em cima Eu quero mostrar o peixe que eles também pegaram lá Vamos ver quanto peixe que eles pegaram Eu soltei um baita de um peixe aí Mas esse peixe dá muito gigante Muito gigante E eu não poderia levar ele pra casa Eu já tô com frito bom aí no balde Vocês vão ver, galera Olha o tamanho desses caras, minha gente Tem caras aí que Quem diz o nosso amigo na nada É taba Taba mesmo, galera É muito grande os peixes É aquele frito, já tá bom demais E vamos chegar até lá pra ver o peixe deles Tá, macaco? O teu peixe tá onde? Tá lá, já botei lá junto Já colocou Olha esses caras Ah, esses aí Opa Olha ali, ó Pericano teu Que lá foi eu que peguei Deu pessoal Deu pros dois pescadores aí Que são lá de São José São José É, se encontremos aí, ó E o fritinho que eu peguei Foi pra eles E o que eles pegou também E fui, galera Um abraço Até a próxima Até a próxima